Música Olá amigos, estamos começando mais uma edição do programa Direito e Cidadania e hoje vocês vão ficar com as gravações especiais realizadas em Atibaia durante o 34º Colégio de Presidentes de Subsessão do Estado de São Paulo. Os nossos apoiadores, parceiros da Caspi, montaram um stand em parceria com a UAB São Paulo fazendo divulgações de livros, clubes de serviços, exames, até a caricatura teve no local. Acompanhe as imagens e entrevistas realizadas. Legenda Adriana Zanotto Mais uma vez a Caixa de Assistência está prestando serviços aos advogados que se encontram e que estão comparecendo a esse Colégio de Presidentes. Mais uma vez a prestação de serviços está sendo um sucesso para todos aqueles presentes e os convidados, inclusive, estão sendo beneficiados com essa prestação de serviços que nesse Colégio, durante esses três dias, estão sendo efetuados dentro do recinto. Hoje aqui nós temos o exame de colesterol, glicemia, pressão arterial, inclusive hepatite C, todos aqueles que estão comparecendo ao espaço Caaspe, onde é que é o reduto da prestação de serviço total da Caaspe aos convidados, aos advogados e aos participantes em geral. Música Temos um encontro estadual de advogados com várias programações. Temos atividades como o futebol, um popular rachão, o tênis de mesa, o truco para animar e descontrair a todos os advogados. Esclarecemos ainda a todos os advogados do Estado de São Paulo que esse encontro é muito importante, porque todas as questões principais dos advogados são neles estudadas e tratadas. E por isso o empenho das entidades em promovê-lo. É importante deixar consignado que nenhuma despesa tem a OAB e a Caaspe nesse evento. Os patrocinadores cobrem-nas, deixando as entidades livres em suas atividades. Música Bem amigos, estamos recebendo no programa, ele que é um amigo, Arnor Gomes da Silva Júnior, vice-presidente da Caaspe, já trabalhou em várias diretorias da OAB, Caaspe, foi presidente da OAB Prev e vai falar um pouquinho do encontro de presidentes aqui em Atibaia. Bem-vindo mais um ano de meios ao meu programa, Arnor. Bem, eu mais uma vez estou com você e nesta altura aqui na prazível cidade de Atibaia, para a gente tratar de assunto da classe e maiormente, para mim, tratar da ajuda que a Caaspe pode dar para o advogado. A OAB sempre requisita você, seja para a Caaspe, seja para a Ordem. Você recentemente foi presidente da OAB Prev. Você acha que efetivamente hoje a OAB Prev é uma realidade? Nasceu de um sonho, você participou efetivamente da construção desse sonho. O advogado às vezes não tem uma noção daquilo que vai acontecer no seu futuro. Por isso que é importante guardar um pouquinho agora, para prevenir o que vai acontecer nos próximos anos, não é isso? É uma realidade. Eu efetivamente venho dando uma parte do meu tempo para o sistema OAB. O sistema OAB hoje inclui a OAB Prev, o nosso fundo de preensão. Realmente foi uma instituição muito esperada por aqueles que prevêem dias mais difíceis para a advocacia. Nada obstante, já sejam dessa forma. Mas o que eu sinto é que a profissão se proletarizou. A profissão se massificou. E o que acontece hoje é que a grande maioria dos advogados hoje tem muita dificuldade na remuneração. E além disso, tem também o fato de não ter relação de emprego. Hoje nós não vemos advogados empregados e muito menos aquela possibilidade de ele ter grandes ganhos. A exceção são sempre os grandes advogados, os grandes escritórios. Hoje a gente luta contra uma série de problemas que vão desde essa massificação até a absorção do mercado da advocacia pelos grandes escritórios. Então esse advogado médio, liberal, está sofrendo muito. E para essas pessoas que exercem esse tipo de advocacia e que não tem sequer previdência social, pública, é que a gente criou esse fundo de pensão e está viabilizando um futuro pelo menos mais tranquilo.